Quando você pensa no futuro, o que vem na sua mente? Carros voadores? Um skate do De Volta para o Futuro? E sobre o futuro do dinheiro? Acontece que a revolução futurística monetária já está acontecendo. E ela se chama Bitcoin. O Bitcoin é a primeira moeda digital criptografada descentralizada do mundo, criado em 2009 pelo programador identificado apenas pelo nome de Satoshi Nakamoto. Mas para entender um pouco mais sobre o Bitcoin, precisamos voltar às origens. As origens do dinheiro digital, onde o Guinness Club, o primeiro cartão de crédito, se vendia como passagem para um estilo de vida moderno e nos libertava da necessidade de carregar dinheiro. Diferente do cartão de crédito, o Bitcoin não precisa de um terceiro para validar a compra e não possui uma autoridade central encarregada, nem de criar unidades monetárias, nem de verificar transações, sem a intervenção de um banco, instituições financeiras ou governo. Essa rede depende apenas dos usuários, conhecidos como mineradores, que provém a força computacional para realizar os registros e as reconciliações das transações, que são registradas em uma espécie de livro razão público e distribuído chamado de blockchain, um grande banco de dados públicos, contendo o histórico de todas as transações realizadas. O Bitcoin foi projetado de modo a reproduzir a extração do ouro, com um limite previamente estipulado de 21 milhões de bitcoins. Estima-se que os mineradores escolherão o último Satoshi de um Bitcoin no ano de 2140, um pouquinho longe. No início, em meados do ano de 2010, um bitcoin valia aproximadamente 6 centavos de dólares americanos. 50 bitcoins podia comprar um café de 3 dólares. Hoje, 50 bitcoins se equivale a uma quantia aproximada de 850 mil dólares. No segundo semestre de 2018, o mercado global de bitcoins ultrapassou os 291 bilhões de dólares. Esse é o futuro, e está acontecendo agora. Você pode assistir isso acontecer ou fazer parte. A escolha é sua. Consultoria Bitcoin. Procure um de nossos consultores e saiba mais. A escolha é sua. Provimento o seu negócio. A escolha é sua. Obrigado.